Música Fundado em 1981, o Jardim Botânico de Santa Maria, localizado aqui na UFSM, estimula o ensino, a pesquisa e a extensão, além de ser um local de lazer para a comunidade em geral. Diversas espécies de plantas são cultivadas no jardim, muitas oriundas de doações de floriculturas e outros jardins botânicos. Em 1980, já foram trazidas as primeiras mudas, as primeiras duas mil mudas, grande parte por doação de várias floriculturas, jardins botânicos, o professor Santo Mazeiro, também o professor Adelino, do Departamento de Biologia, junto com alguns professores da energia florestal, da agronomia. Então, a gente tem feito um esforço de catalogar o material que foi cultivado e reuniu os registros que tem do plantio. São cerca de 2.200 exemplares, espécimes, exemplares cultivados entre ervas, arbustos, árvores, inclui plantas medicinais, inclui árvores nativas, árvores exóticas, plantas raras. Com uma área total de 13 hectares, o local recebe a visita de escolas e do público em geral durante todo o ano, principalmente durante a primavera. Uma forma de estimular os projetos de extensão da universidade. A extensão, basicamente, é esse trabalho de acompanhamento das escolas. E a gente tem uma proposta de trabalho, nós temos duas bolsistas, e a nossa proposta de trabalho é tentar estimular que a escola transforme o Jardim Botânico numa sala de aula, numa sala de aula com ludicidade, um espaço lúdico, um espaço divertido, e que a gente possa trabalhar também conteúdos, aprendizagem, aproveitando um espaço a céu aberto. E foi exatamente esse o propósito da Escola Marista Santa Marta, aqui de Santa Maria, que levou as escolas do sexto ano para uma visitação ao Jardim. Nós temos um projeto. Por ano, a escola elege um projeto, junto com as turmas, e nesse ano foi eleito pelos alunos o projeto Adolescência em Transformação. Como o meio ambiente é importante para eles, eles terem um conhecimento de meio ambiente, então, o nosso objetivo aqui é que eles venham, tenham essa interação com o meio ambiente, e isso é utilizado para quê? Para que eles tenham essa vivência com o meio ambiente, para ter respeito com o meio ambiente também, isso é importante para nós na escola. A visita da escola não se deteve apenas a aprender conteúdos durante a visita. Depois da aula prática, o conteúdo seguiu em sala de aula. Além disso, ele está dentro do projeto, é um projeto integrador, porque está relacionado com outras disciplinas, com história, história das plantas, como é utilizado na parte de história, do Mediterrâneo, isso aí. Em inglês também, porque eles vão fazer uma tradução de tudo isso que nós falamos. Tem a parte além do português, a escrita, a grafia, a parte de educação artística, porque eles vão desenhar essas plantas, fazer um folder explicativo das plantas medicinais. Para os alunos, a experiência serve para aprofundar o que está sendo visto em sala de aula. Eu aprendi que a importância das plantas, o que elas fazem, a melhora para as pessoas, sabe? Eu aprendi que tinha plantas que eu nem conhecia, nem sabia o sentido delas, pensava que era mato essas coisas, mas a gente percebe que é bom para a gente. Eu achei mais interessante a parte que a professora explicou sobre a função de cada planta e todo o jardim também, bonito. Sobre as propriedades medicinais, eu aprendi bastante na sala de aula, a gente já tinha visto, mas a gente reveu agora e eu achei bem interessante essa parte. E qual das plantas, assim, te chamava mais atenção? Acho que o alecrim, que é a parte que meus colegas estão estudando, acho que o alecrim foi a parte que eu achei mais interessante. Além de estimular a extensão, o Jardim Botânico também oferece oportunidade de trabalhar o ensino e a pesquisa dentro da UFSM. A questão do ensino, o espaço é utilizado para, tanto nas visitações, a gente aproveita nas visitações das escolas para colocar alguns conteúdos relacionados com a educação ambiental e conteúdos de botânica, de ecologia, de zoologia e também em relação à conservação da água, à questão do lixo, todas essas questões. E também é utilizado pela universidade, nas aulas de botânica, pelos cursos de agronomia, de florestal, também de farmácia, biologia e pesquisa. Existem vários projetos de pesquisa lá dentro, de vários setores, desde o pessoal da zoologia, com pesquisas na área de entomologia forense, que fazem estudo com insetos que degrada, que decompõem, que consomem restos, cadáveres, de animais, para reproduzir eventos que ocorrem, por exemplo, na decomposição de um cadáver para perícia, para biólogos que possam trabalhar com perícia.